Bom dia, bom dia. Acordamos. Ai, tem um goido. Goido. Pouco de... Pare. Ah, me morder. Que ato chato é o que? Tapioca que tá debuzando? Tapioca. Tá abusando, tapioca? Bom dia, bom dia. Vamos devlogue. Eu levantei agora em torno da manhã. Tava uma nebrina. Vou mostrar pra vocês como é que tá a paisagem. Hoje é a última quarta-feira do ano. E olha o meu cabelo. Eu vou aprontar com esse cabelo essa semana. Tô brincando. Hoje é a última quarta-feira do ano. Eu tô querendo ir na rua. Comprar uma roupa pra mim, pro novo. Apesar que eu vou passar em casa, eu não vou mais viajar. E é... Isso é uma periça que a gente tá, né? Vamos de vlog. Vamos aí seguir o nosso dia. Eu vou resolver algumas coisas. Tomar coragem. Eu vou ver se eu vou na rua. Agora dá pra ver melhor. Olha a nebrina. Quando eu levantei, tava... Tava até aquela casa ali. Aquela casa ali é a casa da menina. Que eu faço o cabelo de vez em quando. Aí ela pegou e botou pra mim ontem. É... Minha casa tá famosa. Eu fiz tá, meu filho. E olha como tá essa nebrina. Era pra eu ter gravado quando eu levantei. Que não tava aparecendo nem na gel lá embaixo. Olha isso. Tudo no viado. Tem uma galinha ali. E tem um gato carrapato ali. É tapioca. E olha isso. Eu vou numa das construções que eu vou apressar os blocos que a gente vai murar. Fazer um murinho pequeno. Rudeando. Toda essa área. Então eu vou fazer o orçamento dos blocos e ver a porta. Eu vou precisar computar. Esse tanel aqui vai ter que sair. Ai, ai. Vamos que vamos. Hoje é quarta-feira. Última quarta-feira do ano. Eu nem amei. Isso aí tem jeito de não. Isso. Gato gordo e grande. É você mesmo. Gordo e grande. Olha o tamanho desse gato. Tá pior o carro. Tá parecendo espermatozoide. Ai. Bem feito. Tá pior o carro. É molo. Tem que fazer, não. Usoada de furadeira. Já passei o pote de colorante. Tem um gato chato aqui. E toda a mão que eu tô com o crente, ele fica assim, me mordendo. E é a papilheta, piota. Ai. Esperar uns quarenta minutos. Vai ficar aparecendo um código de barra. As luzes no cabelo dele ficaram assim. Ô, cabelo duro. Deixa o meu bom brilho aí. Nego do cabelo duro. Que gosta de pentear. Ó, o cabelinho dele. Aí, agora eu vou mandar o tio levar no barbeiro. Se for hoje, né? Pra poder acertar o corte dele. Domingo. Domingo? É. Domingo não tem tempo não. Provavelmente sábado. Se tiver aberto. Tá sábado e feriado. Então, tem que ir hoje ou amanhã. Pra acertar o cabelo dele. Amanhã. E nossas luzes ficaram assim, ó. Dois horas depois. Olá, meus amores. São exatamente as duas horas da tarde. E eu tenho uma cliente agora. Pra atender. Só que ela não vai poder ir lá em casa. Eu tive que ir. Eu tô tendo que ir pra casa dela. Então, resolvi descer a ladeira. Não cheguei nem no meio do caminho. Gente, descer essa ladeira, a gente desce. Porque pra descer, tudo santo ajuda. O problema é sober. Né? Então, fiz um coque. Tô com minha sacola aqui pronta. Tô com meu material. E vendo uma vista maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês agora. A gente vai descer nessa ladeira. O que importa é a gente trabalhar, né? E eu ir na cada cliente é melhor ainda. Porque consigo mais duas clientes. Porque aí a pessoa vê, pergunta, tá fazendo o quê? E a gente tá o quê? Trabalhando. Então, vamos que vamos. Olha essa vista. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue a andar, continue a andar, 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 baixar a solução, andar, daqui a gente já vê na Gé, e olha, mas anda, viu gente, anda, raramente eu descei, quando eu desço de ônibus ou de moto, como a moto deu defeito na corrente, eu não quis me arriscar a vir, porque tá saltando, então a gente resolveu descer na paleta mesmo, andando, ai, engrossar mais as pernas, fazer o que, né, temos que trabalhar e eu vou aonde a cliente está, olha essa vista, e é claro, né, eu moro bem na rodovia, então, mato, mato, olha isso, meu paraíso particular, o cabelo tá pela misericórdia, ai, não desce ninguém pra me dar uma caramba, ó o barco passando lá embaixo, ai, 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 estamos chegando, você fica feliz quando você vê a cidade, chegamos, hein, na Gé, olha a placa ali, na Gé, agora sim eu tô feliz, e já cheguei, material já aqui, hoje eu vou dar um botox, eu vou usar o MyTox, da MyFuse, secador, minha bolsinha, eu tirei algum suor da bolsa, meu material, queratina, luva, e o botão já tá aqui, vamos trabalhar. Ai, cheguei, olha o cabelo da pessoa, liguei a luz errada, ai, o marido foi me buscar de moto, eu passei na casa da vó de Letícia pra poder deixar a minha calça, pra poder apertar, e eu ia em Maragujip, mas desisti, tô muito cansada, gente, ai, que cabelinho, viu, cabelo, alisou uns 70%, conseguimos amansar, né, o cabelo dela é muito, muito crespo mesmo, e eu tô fazendo um tratamento no cabelo dela, tá, pra poder fortalecer, porque ela fez o guarnidina, e em seguida ela fez um botox sozinha em casa, e, é, o cabelo dela tá com várias partes, partida por causa de corte químico, ai tem mais ou menos uns três meses que eu fiz isso, e ela me pediu tanto pra fazer esse botox, né, pra passar um novo, então eu fiz, e a gente amansou um pouquinho a jubinha, tá, vou tomar banho agora, vou parar uma coisa pra comer. Chegando o dia. Bom dia, e a pessoa começa sempre a fazer vlog, e se esquece de gravar o que está fazendo. Eu tenho que me lembrar que é vlog do meu dia, e não vlog do meu mês, neste nível. Tô assim toda macacada, tá, porque eu tava gravando vídeo, e tava me dando um estresse, esse, esse meu cabelo com essa raiz castanho claro, e o resto escuro, eu resolvi fazer um retoque de tinta só na raiz, então eu só passei aonde tava mesmo, precisando de uma tinta. tinta, daqui pra cá, é óleo puro. Tem uma galinha ali me olhando. Tem uma galinha ali me olhando. E tem uma gata dormindo no tonel, porque só vem pra casa pra comer e dormir. Eu não sei onde é que essa gata se enfia. Mas vamos lá, vamos seguir nosso dia, hoje é quinta-feira, a última quinta-feira do ano, e eu acordei às seis horas da manhã, porque eu tinha uma cliente pra nove horas, mas aí, quando foi umas sete horas, ela mandou mensagem pra mim, falando que não vinha mais, porque tava gripada. Então, a gente aproveitei que não ia ter, não vou ter mais essa cliente agora de manhã, só tenho uma cliente agora de tarde, eu vou dar uma organizada básica aqui nessa sala, né, que é mesmo varrer, passar pano, agilizar algumas coisas. O sofá do último vlog que eu tinha colocado ali, eu tirei dali, porque ele é enorme. Então, toda mão que eu abro a janela, eu tenho que arrastar o sofá todo pra poder conseguir abrir a janela. Então, o marido deu a ideia de colocar ele ali. E sim, tirei a roupa da corda e ali mesmo ficou. Então, vamos seguir o dia, que hoje é a última quinta-feira do ano. É, eu vou agilizar minhas coisas que eu tenho que agilizar. Neste nível, tem um gato gordo maravilhoso e esse fio não fica na parede. Eu tenho que me lembrar de lá embaixo, pra poder comprar aquele espreguio pra prender esse fio do cabo da internet na parede. Ai, meu pai do céu. Eu ainda tô fungando. Agora que eu comecei a fungar. Shopping! Obrigada, Shopping. Agora que eu comecei a fungar, por causa da gripe, depois que a gripe passa, a gente começa a entupir o nariz. Mas no meu caso, já é já a rinite querendo atacar. Então, vamos lá. Enquanto tá disso aqui na cabeça, eu tô varrendo a casa. Eu sobe e desce de carro aqui porque aqui também é passagem pra ir pra ilha. Pra quem perguntou, gente, o lugar que eu moro não tá alagando, não estamos tendo problema com enchente em relação à chuva. Só o mês passado que Maragujip e Alago, tá? Mas eu moro antes de Maragujip. Eu moro entre Najé e Maragujip, que é aquela paisagem que vocês veem. A única preocupação nossa aqui é justamente a barragem de Pedra de Cavalo. Da Pedra do Cavalo. Porque eles abriram as comportas, tem quatro comportas de cinco, tem quatro comportas abertas e o que acontece? Toda hora o carro passa avisando, alertando que possa haver enchente, tá? Porque o nível da barragem subiu demais por causa das chuvas e eles abriram as comportas. Então, como eu moro no alto, eu não tô correndo tanto perigo assim. Mas quem mora próximo à barragem, Cachoeira, São Félix, Coqueiros, Najé, corre perigo de ter enchente. Então, a única preocupação da gente mesmo só é essa barragem em relação às incentes. Mas em relação às chuvas, graças a Deus, a chuva deu uma trégua. Tem três dias que não chove, né? Pelo menos aqui em Maragujip. O sul da Bahia tá em calamidade. Então, eu tô postando sempre no meu Instagram os lugares de pontos de ajuda que vocês podem levar mantimentos pra poder ajudar o sul da Bahia, certo? E olhe pelos baianos, porque a coisa aqui tá feia em relação à chuva. Desde quando eu me conheço por gente, eu nunca vi dizer que inverno é no verão. Então, o meu verão se tornou um inverno. Gente, fez nebrina. Nebrina. Vocês viram aí no começo do vídeo. Fez nebrina em pleno dezembro. Então, o tempo aqui tá maluco e a coisa aqui tá séria, tá? Então, as meninas que estavam preocupadas comigo, não se preocupem. Minha mãe mora em Salvador, mas não mora em área de risco. Aonde eu moro não é área de risco, tá? Mas temos sim aquela preocupação em relação à barragem de pedra do cavalo. Então, vamos que vamos. Minha mãe mora em casa. Minha mãe mora em casa. Minha mãe mora em casa. Tchau, tchau 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 Eu vou ajetar a árvore, afaste a tua alma desta árvore Olha como o Tapela conseguiu ajeitar a árvore, deixar a árvore Eu vou ajeitar ela pelo menos para o ano novo, já que eu arrumei a casa toda Eu não quero brincadeira com você, não quero Não E pode sair de perto da árvore É Você está muito retado, você só quer cagar e mijar na sala Vai dormir lá fora de novo de castigo Porque não é possível uma coisa dessa Com tudo aberto dentro de casa, um quintal enorme, você só quer cagar dentro de casa Eu vou lhe deserdar Eu vou botar você para doação, Tapioca Estou falando sério com você Vamos lá, já está a bagaça dessa árvore Já arrumei a casa toda, eu achei que a mesa assim ficou melhor Porque a gente ficou um espaço para passar Freezer novo, da Skin Eu vou comprar o adesivo para developar aquele freezer E vamos lá, né Eu falei, é você que é o mesmo lugar de você ficar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 não vou aguentar, então vamos que vamos, e pare com isso, o sofá novo tá todo coisado por causa desses dois gatos que fica arranhando o sofá, vou ter que realmente, eu não gosto de colocar forro no sofá, não gosto gente, não gosto, eu acho esquisito o sofá, eu compro o sofá pra deixar bonito, mas por causa de lípio mais tapioca, eu vou ter que colocar o fogo no sofá, porque tá acabando com o lateral do sofá, e ai, compro o arranhador, já comprei, só fui jogar dinheiro fora, porque ele não quer usar perto do arranhador, né lípio, olha a poça desse gato, a outra gosta, a outra gosta dorme ali debaixo, ali debaixo agora é a casa dele, então, deixa eu ir, que minha cliente já tá chegando já, olá meus amores, voltei, gente, que cabelo foi esse que eu peguei, que eu mostrei a vocês, eu comecei a estir cabelo, acho, nove e meia da manhã, e eu terminei uma e meia, pince de um cabelo, melhor cabelo de 2021, fechei com chave de ouro, ei, gente, que cabelo maravilhoso, tava louco eu pegar o cabelo assim, terminei, ai vim adiantar as coisas, eu tô já com a minha primeira leva de empadinhas no forno, já vou tirar, e eu corri pra sobremesa, gente, porque é claro, tem que gelar, eu ia fazer um pudim, mas resolvi fazer um creme mármore, eu não vou gravar a minha ceia, porque já tem vídeo de empada separado, já tem vídeo do creme, eu vou deixar tudo aqui linkado pra vocês, então eu vim fazer o meu creme, eu tô aqui dissolvendo a maisena, e vou fazer meu creme, vou cortar logo os temperos da feijoada, porque a amor insistiu em fazer essa feijoada pra sábado e domingo, então ele vai fazer uma panela hoje, uma panela amanhã, vou cortar logo os temperos da feijoada, jantar logo algumas coisas, colocar a minha carne pra assar também, né, e vou fazer logo o creme, enquanto as empadas a assar, vou fazer a massa da empada doce, eu tô inspirada, vamos ver se vai, né, então vamos que falamos! Minha ceia, tá bom pra você? Tô brincando, gente, daqui a pouco eu arrumo a mesa direito, eu fiz empadinha de frango, fiz empada doce, e fiz uma torta salgada também, mais carne e arroz, e tá pronta a minha ceia! Tchau! 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 Obrigado.